Fala, galera! Estamos chegando no final de ano, Papai Noel chegando, última coisa da sua cara é Interlagos. Vocês querem me dar um presente de Natal? Então segue já aqui o canal, curta, aperta o likezinho, compartilha com amigos pra gente continuar crescendo, que é muito importante. Porque se vocês vão me dar um presente de Natal, eu também vou dar presente de Natal fazendo promoção pra essa última etapa Interlagos. A gente sempre faz promoção, acho que nos últimos dois anos, a gente tinha que inovar, né? Então fiquei pensando no que daria pra fazer e surgiram coisas muito bacanas. Então fiquem ligados, participem, compartilhem. A promoção em primeiro lugar vai ser feita no Instagram. O link do post vai estar aqui embaixo, então vão até lá. Por que o Instagram ali? Eu não tenho conta no Instagram. Por Instagram é muito mais fácil. A gente tem um aplicativo que sorteia todos os comentários e aí a gente consegue fazer por lá. Então o escolhido acaba sendo o Instagram. Se você não tem o Instagram, pega de um amigo, da mãe, do pai, marca aí o amigo que vai ser as regras que eu vou explicar certinho. Vamos lá então para... Sera que eu falo as regras ou os prêmios primeiro? Eu vou falar pros prêmios, né? Mas aí você tem que ficar ligado porque tem a regra, porque aí tem a contrapartida. Prêmio 1. Vou ser 3 prêmios, tá? Então, prêmio 1. Prêmio 1 vai ser 2 bonés via Racing. Esse azul marinho maravilhoso que faz um baita sucesso lá na loja da Estocar. Também agora vocês podem comprar virtualmente lá na loja da Atleta de Marca, que é a super parceira. Tem vários atletas legais também. Prêmio 1. São 2 bonés incríveis via Racing. Chiquérrimo. Se você não ganhar, vai lá na Atleta de Marca ou fisicamente na Estocar, que tem a lojinha da Estocar. Compre os bonés lá. Vamos lá? Prêmio 2. Prêmio 2 vão ser 2 bonés, só que amarelinhos. Olha que bonitinhos. Um carrinho via Racing maravilhoso desse ano. Ficou incrível esse carrinho. Faz um sucesso também. Giganteço nas lojinhas da Estocar e agora também lá no Atletas de Marca. Vocês podem encontrar online. E dois ingressos para Estocar, arquibancada com visitação, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer o box lá da Atleta de Marca Racing. Tirar foto comigo, com o carro. Fantástico. Então, esse é o Prêmio 2. Vamos então para o Grande Prêmio? Bata aí os tambores, olha. O Prêmio 3, que é o Grande Prêmio, é tudo que inclui o Prêmio 2, ou seja, os dois bonés. O carrinho, miniatura, via Racing, da Epireia Racing da Estocar. Dois ingressos de arquibancada com visitação. Ou seja, vai conhecer o box lá, tirar foto comigo, com a equipe, até com o Thiago Camilo, se a gente estiver de bom humor. Se a gente estiver de bom humor, a gente faz ele ficar de bom humor, não é mesmo? A grande novidade desse ano. Que é algo muito difícil. Acho que nunca é um piloto. Nenhum piloto Estocar sorteou isso, ou promoveu isso. Que é um negócio muito difícil de se dar. Que é... Ale, eu não vou nem falar. Mostra aí, mostra o que é. Mostra aí no vídeo. Tchau, 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 tchau. Uma volta rápida em Interlagos comigo dirigindo. Obviamente que vocês vão querer, não, eu vou dirigir rápido pra caramba no Estocar de Dois Lugares. Vocês não podem perder isso. Divulga pros amigos. Imagina só. Dar uma volta em Interlagos. Ver a coisa da Estocar, tirar foto. Rapaz, só pra ver. Uma promoção não é que essa. Então, divulguem, dê um like aqui no canal pra gente continuar crescendo, que é muito importante. Um presente natal pra Bia, porque eu tô dando um presente natal legal pra caramba pra vocês. Qual que é as regras do jogo, galera? Vamos lá, que é muito importante, hein? Vocês já sabem que vai ser feito no Instagram. Então, pego o link aqui embaixo do post no Instagram. Vocês vão marcar um amigo que vocês gostariam de dividir o prêmio. Porque, você vê, eu tenho dois bonés. A miniatura, você vai ter que sortear. Tenho dois ingressos, pra você que é o acompanhante, certo? Então, vocês vão ter que marcar esse amigo. Você e o seu amigo vão ter que sortir todas as nossas mídias sociais. Ou seja, Instagram, YouTube, Facebook, ok? Também vai estar tudo. Eu tenho que ter os links dos canais pra vocês seguirem. Último detalhe. A gente não disponibiliza transporte. Então, se você tá aí na Bahia, você vai ter que se virar pra Interlagos. Se você tá ali em São Paulo, vai ter que se virar pra Interlagos. Então, o que a gente só garante são os prêmios, né? Via Racing, transporte, vai ficar por conta de vocês. Por isso que a gente vai tentar sortear aí no começo da semana, segunda-feira. Pra vocês terem a notícia, né? E poderem se organizar por final de semana. Fechou, galera? Vou tentar até filmar pro YouTube esse fã que vai ganhar essa volta rápida e incrível. Entre lá, dos grandes sonhos, de muita gente. Que vocês pediram muito também. Então, ó. Queria agradecer muito a por da sua carta, a Focus de Energia, que já vai ter o carro lá. Que deram essa possibilidade de uma volta a mais pra vocês aproveitarem. Então, pra mim, vai ser um grande prazer também levar um fã. Muito obrigada por todo o carinho. Vai ser Interlagos no final do ano. Meu melhor resultado no ano, hein? Vamos lá, galera. Vai tá tudo certo. Vamos acabar o ano com chave de ouro. E em 2020 vai ter mais. Lógico que vai ter mais vídeos, porque tem 500 milhas, etc. Vamos pra Interlagos com tudo. Boa sorte na promoção. Espero que vocês ganhem. A gente se vê lá em Interlagos. Beijo. Fui. Tchau.